Dormir é confortável, embora, como é que eu vou dizer assim, por um lado é confortável fisicamente, porque pensa bem, você entra num saco de dormir, fecha o zíper, e aí você não tem nenhuma parte do corpo pressionada pelo resto do corpo, vamos dizer assim, quando você deita, de qualquer forma, você tá sentado, você tá com peso na bunda aqui, se você deitar, você tem uma parte do peso do corpo em cima, lá não, é como se estivesse dentro d'água, né, flutuando, então é super confortável fisicamente falando. Por outro lado, você tá tanta coisa pra fazer que a cabeça tá a mil, então demora pra você desligar.